Já compramos as guloseimas, agora vamos só esperar a hora do filme. Minha moda, o Davi lá é na frente. Agora a gente vai procurar algo que tá pra tomar lá, né? Porque lá onde a gente comprou as guloseimas, não tinha o que a gente queria. Então agora a gente vai comprar aqui algo pra tomar, pra gente não ficar com sede, né? É isso aí, gente. Mais escada e dá-lhe a escada, viu? Dá-lhe a escada pra gente... Ainda bem que não é sofinho, né? Elas estão levando a gente. Dia de... Tarde de aventura com os meus netos. É isso aí, amando. Lá está eles ali, ó. Parece uns pintinhos. Tô o tempo no tititi deles. É isso aí, né, gente? Bora lá, agora algo pra nós tomar, né? Tá bom.